Fala galera, olá a todos, francesa, turmas, soltando mais hoje com vocês Hoje é dia de domingo, é dia de teatro da comunidade, é BattleBlockFear Estamos aqui com o nosso modo Arena mais uma vez, né? Porque, não sei se ele percebeu, mas mais uma vez o Renato Maru faz o seu sexto pack Nossa, parabéns cara, eu não tanto com isso não, fazer seis packs assim esse jeito Mas tá no modo Arena de novo, então nós viemos para aqui no modo Arena Não sei se será essa a ideia, que o pack novamente ficasse no modo Arena Ou na hora de criação você não tá vendo qual que é o modo, não sei Vamos com Mr. Calção aqui, para o nosso episódio de hoje Então, você sabe o que acontece aqui, né? Modo Arena, eu perdendo, ganhando, tudo fica desbloqueado já Não tem fase bloqueada, como que é o nome? Espiral? Rapaz Caraca, Renato Que criativo, hein? Da hora, por sinal, hein? Olha isso, gente Tem que ter uma paciência daquelas, cara De fazer isso daqui Renato sempre gole demais, cara Renato é foda Então, não vai ter pontuação aqui, gente Porque é fase É fase É fase mais, como é o nome? Onde eu estou? É mais, como que é o nome? Tem mais Fase de tempo, né? Que tem algumas Então, você sabe que como é fase de tempo, também Não pula não, filho Não pula não, filho Tá lá, tá Como é fase de tempo, né? Assim Também não existe pontuação para a fase de tempo, né? Então É isso Nossa, não pula... Olha o pulo que eu faço, gente Hummm Relay Essa aqui eu passei perto, hein? Perto da morte, né? No caso Ai, caralho Então, vamos lá Como que foi o nome dessa? Eu... Eu estou confuso, beleza Interessante Eu estava... Nem olhei Nem li, mas vamos... Aqui é mais fácil Eu estava na casa Deixa eu redefinir O que eu fiz... Eu acho que eu teria que entrar ali, não teria? Deixa eu ver se isso aqui é automático, gente Falei? É... É isso aí Não é, ó... tão impossível assim Bem tranquilo Então, vamos lá Como eu falei, né? Espera aí Espera aí É, não entendi muito bem para que que eu usaria os porquinhos Mas tudo bem Mas tudo bem Tamo aí O que importa Vamos lá, próxima Hum... Hum... já foi Não morreu? Sério mesmo? Aqui não morreu o que, pô? Não morreu o que, pô? É isso aí Vamos lá Bem tranquilinha as fases É, principalmente para aquilo que eu falei Modo Arena, né? É mais fácil de você conseguir fazer as coisas Olha que amartilha mais que eu sou hered Que mal... maldade... zera no coração Eu vi Eu vi, hein? Quem segura isso daqui É literalmente o morango Ele impede que o negócio ultrapasse a tela Vamos lá, com a pro... Ah, eu estou meio esquecendo de ler o nome, gente das fases Pedra Overpower A pedra Ela meio que anula, não é isso? É A pedra anula qualquer raio laser Faz sentido, né? Ó, eu posso passar por cima do laser Que ela cancela tudo, ó Na hora Daorinha, né, gente? Espera aí Ah, tá Será isso? Ah 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 Vamos lá. Caraca, essa daqui é chato, hein? Aí, agora já deu. Eu não sei nem quantos, acho que nem precisava pra tanto, assim, levar tanta pedra desse jeito. É nóis. Boa, muito boa. Bem legalzinho, interessante. É bom que você consegue se lembrar de algumas coisas que você consegue fazer, tipo, na hora de criação de fases, né? Vamos lá. Duvido você, eu consegui essa cagada duas vezes, gente. Nunca mais eu pego, hein? Duvido. 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 bem bem interessante vamos lá agora eu acho que eu terminei a fase deixa eu dar uma lida nas fases que eu não li que eu me esqueço você está tão empolgado eu estava eu estava eu estava na casa, se eu me lembro sonho? um sonho? ou pesadelo? o primeiro era um sonho mesmo lasers entry entry lasers é pad overpower e esse daqui espera espera? ah tá estou estou no inferno vixi já até me deixou bem animado uma fase com o nome desse de tempo ainda é é ah é de africano, né fio dois troll não dois troll tá atirando olha isso cara vai ser trump isso daqui isso puta que pariu não sei nem o que é que é pra fazer mas estou fazendo é é não sei se era essa a ideia mas acabou sendo vamos lá, qual que é essa? Tempo Infernal, opa ah, putz deveria ter suspeitado né gente, eu que viajei aqui, nossa o ruim é se o Tempo Infernal foi tipo assim, não, você perdeu o tempo já aqui, tá meu querido, ai você me complica bora 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 acho que é porque ele fez várias fases com nuvem ai 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 meu Deus do céu que susto só que eu peço ai gente parece que não é uma coisa muito cara fazer uma bandeira quando você volta muito longe não tem graça eu passei cravado ali mas eu ia ter que reiniciar por causa de bandeira que não tem bandeira você morre você volta tudo blá blá nuvem, vamos lá com a próxima acerte o puro vamos ver o que é acertar o puro é tão difícil assim esse puro ih caralho eu não sei se era só essa a ideia se tinha mais algum morango escondido, bolo, mas acho que provavelmente não daqui a pouco quando eu sair no mapa eu consigo ver vamos lá com as três últimas fases vamos lá com as três últimas fases não dá se tem mais alguma coisa não não sei, fiquei curioso agora pelo que eu estou entendendo não tem nada aqui em baixo, em cima quer dizer né, mas eu não consigo subir até ali aqui aqui provavelmente eu chuto que é um secret, mas isso aqui é um modo arena se é um modo arena o secret não funciona então, meio que ah tá, agora entendi, calma aí, calma aí eu nem notei isso daqui gente que o negócio não está ativo alguma, opa é, tudo bem, mas onde que eu ativaria isso daqui gente nossa porque assim, o que está acontecendo é isso que eu não estou gravando porque eu tenho que ter algum botão aqui para ó eu que me pergunto o que está acontecendo nesse pack ó, não tem como eu estou muito cego, cara porque, porra, não é possível ter um negócio travando aqui, ó aqui eu só volto para outro lugar ó, eu não faço nada além disso entendeu, ó, não tem nada não tem como não tem como, cara não tem nada não tem uma pedra, um botão que libera aquele switch ali ó não entra ó, não entra em canto nenhum ó, nada ó nada absolutamente nada gente não tem nada e mesmo que tivesse eu conseguiria enxergar essa plataforma de diferente das outras não tem nada tem nada tá faltando não sei eu não gravei não o que faz essa daqui vamos com a última deixa eu ver olhar por aqui é, era só os morangos deixa eu ver por aqui você ver que não tem nada tem nada, tá talvez o final não ai, Renato ai, Renato ó, vai vendo aqui a gente aqui a gente se desafia vai pensando que não é possível e é isso é o fim porém aquele lá eu não sei eu procurei tudo que é lugar não tem não tem um switch que libera aquele aquela passagem ali da saída é isso ai no mais é isso ai galera se gostaram já sabe deixa seu like nele se inscreve no canal se gostou muito comente o que eu acharam nos encontramos na próxima e vamos ver se a aventura 7 vem por ai até a próxima falou tchau tchau